Música E fala gurizada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje aqui The Farm Simulator 22 E galera, tamo aí hoje com mais um episódio que é da nossa série aqui do mapa Homens do Campo V2 E galerinha, hoje tamo aí pra finalizarmos o plantiozão do nosso milho na nossa fazenda E também galera, vamos tá fazendo mais uma super mega venda de mel Sim gurizada, vamos fazer mais uma venda de mel aí em mais um episódio da nossa série galera Porque vocês tão gostando muito dos episódios aí que a gente tá fazendo as vendas Pois vocês tão achando as nossas cargas aí que a gente tá cargando no nosso acelinho ali muito top né gurizada Mas galera, outra coisa que eu quero dizer pra vocês Moçada, eu descobri uma coisa na nossa empilhadeira que eu vou mostrar pra vocês depois Que rapaziada, eu juro pra vocês que eu não sabia, beleza? Uma coisa que vai ajudar muito mais nós no carregamento E eu pensei, por que não fazer o vídeo carregando de volta né? Porque eu tinha falado pra vocês que a gente ia fazer o vídeo carregando meio que automaticamente né? Mas decidi tá carregando com a empilhadeira de volta gurizada Porque eu te garanto que você vai curtir bastante isso que eu descobri na nossa empilhadeira Não, é muito top gurizada Bom, vamos lá, bora aqui, bora moçada Lembrando né, não se esquece de deixar o like pra fortalecer o nosso vídeo Não se esquece de se inscrever aí também caso você não seja inscrito, beleza? Plantilzão do milho aqui Concluído praticamente né Só mais uma passadinha aqui Fechou o pastel E é isso aí gurizada Tá muito top nosso plantilzão aqui moçada Mas vocês vão aqui na pressão né? Outra coisa moçada, fiz um investimento aí pra fazenda Que foi a segunda carroceria pro acelo Tá? Aí se eu não dizer, Maria, o que que muda né? Muda que o que acontece galera A gente vai conseguir agora Carregar os pallets no caminhão, beleza? Não vai mais precisar a gente carregar no carretão Tranquilo? Então é algo Que vai ajudar bastante aí gurizada a nossa fazenda E é algo que eu paguei baratinho tá moçada? Paguei 5.200 moçada Nessa segunda carroceria pro acelo, beleza? Então vamos lá moçada Vamos começar o nosso carregamento aí Porque tá muito top Não, deixa eu mostrar assim ó Depois já vou mostrar pra vocês ali O que que dá pra fazer na empilhadeira Pra facilitar a nossa vida galera Ó, engraçado que eu acho que nem vocês Não se tocaram gurizada Que dava pra fazer isso na empilhadeira, sabe? Porque eu descobri E eu fiquei tipo de boca aberta mesmo Gurizada Que dava pra fazer isso, sabe? Então algo que Realmente surpreendeu A todos aí Eu acho Vai surpreender a todos vocês aí Porque Pra você que quer uma empilhadeira aí Top da balada galera Essa aqui é a top agora Rapaz Plantadeira tá É branca assim O que que é Será que saiu a tinta? Caraca Saiu a tinta da plantadeira Meu Deus Rapaz Lavar o trator Lavar o banco lá também, né? Lavar o banquito do nosso tratorzão Está aí gurizada Mais um Plantiozão Concluído com sucesso, né? Agora Só esperar Vingar o nosso milho lá Pra nós Colher, né moçada? Agora Uma coisa que a gente vai ter que ver Pra nossa colherdeira É a questão da plataforma, né moçada? Pois A gente vai ter que Comprar uma plataforma de milho, né? Ou alugar também Não sei ainda Aí gurizada Beleza Engatou aqui Deixa eu guardar aqui Gurizada Nosso tratorzito Beleza Depois o O John Gerizão Eu guardo ali, galera Bom Vou mostrar pra vocês aqui Moçada Olha o que que eu descobri Na nossa empilhadeira Rapaz Olha isso aqui, gurizada Não Olha isso Galera Eu juro pra vocês Que eu não sabia Que dava pra fazer isso Na empilhadeira Olha E resumindo, galera Isso facilita muito mais A nossa vida Na hora de carregar Olha só Que top, moçada Eu juro pra vocês Que eu não sabia, hein? Bom Vamos lá, então Vamos começar O nosso carregamento Do dia E agora Vai ficar muito mais fácil Galera Eu acho Pra nós carregar, hein? Ou será que O Ria vai se Continuar barbeiro Gurizada Cara, daria pra gente Pegar até Três cileiras De pallet, moçada Até três Mas Assim Não vou carregar três, tá? Pra não ter Perigo, moçada Deixa eu até Diminuir aqui um pouco Deixa eu ver Olha, aí tá bom, gurizada Posso até diminuir mais Aí, ó Beleza Olha aí, ó, moçada Agora eu consigo pegar Os pallets bem tranquilos Galera Cara Que coisa top Que a gente descobriu Aí, moçada Na empilhadeirinha Caraca Muito show, moçada E eu não Eu não sabia disso Eu fui saber hoje Porque o que acontece Eu fui atrás de Achar uma empilhadeira Maior, moçada Ó, será que não dá Pra eu colocar Três Três Pallet por vez Galera Deixa eu ver Eles aqui Galera Talvez Dê, tá? Talvez Dê certo Pra eu colocar Três Pallet Mas Melhor Eu acho que Eu não arriscar Tanto, tá? Vamos colocar Dois ali Acho que por vezes Mesmo Vamos tentar Colocar Três aqui Abaixar um pouco Mais aqui Fechar um pouco Olha aí Ó, galera Deixa eu ver aqui Moçada Se eu tô Diminuindo Ou aumentando Ele Não Ele só fica Até aí Ó, galera Ó Mas dá pra carregar Três Bem de sucedado Eu só não sei Se ele vai caber Na questão Da largura No caminhão Moçada Talvez Talvez Não caiba Né Ó, eu bati Lá Gurizada Pô E vai caber Galera Rapaz Não Excelente Gurizada Reshtag Excelente Moçada Reshtag Excelente Já vamos deixar Reshtag Aí Moçada No dia Porque Rapaz Que coisa Top Isso aqui Moçada Agora pra nós Carregar Nossos palitos De mel Aqui Vai ser Dois palitos De dente E estamos Carregando Tudo isso aqui Moçada Nossa Muito melhor Moçada Deixa eu ver Porra Um demais Moçada Excelente Excelente Deixa eu carregar Os outros Aqui Tá Vamos lá Gurizada Vamos carregar Deixa eu ver Aqui Galera Acho que aqui Vai ficar Tá Não precisa Sempre ficar Bem Retinho Tá Gurizada Em cima Do caminhão O importante É nós Carregar Beleza Então O importante É nós Carregarem Os palitos Deixa eu Carregar Mais um Aqui Eu só tenho Que carregar Bem retinho Colocar eles Bem retinho Na hora De Colocar Na empilhadeira Aqui Gurizada Se não Ai ai Agora já fiz B.O. Ali Gurizada Eu acho Que lá Vai dar Vai dar B.O. Aqui Gurizada Vai cair O palito Lá Ué Por que Caiu Será Não sei Por que Caiu Gurizada Mas não Era pra Ter que Cair Vai Meio Que Bugar Essa Aqui Galera Esse Último Spallet Aqui Ah Eu vi Que Não Poderia Dar Muito Certo Gurizada Eu percebi Que não Iia Dar Muito Certo Moçada Porque Assim A gente Não Consegue Carregar Toda Hora Bem Certinho Moçada É É Incrível Isso Na Nossa Fazenda Moçada Isso Aqui É Algo Incrível Que Não Dá Certo Moçada Tá Beleza Vou Jogar Pra Cá Jogar Com Mod De Força Pra Cá Beleza Beleza Gurizada Aqui Tem que Carregar Com Mod De Força Não Tem O que Fazer Moçada Aqui Quando Ele Os Palets Se Desenleira Assim Do jeito Que Desenleirou Agora Pode Abandonar Gurizada Aqui Quando Ele Mexe Desse Jeito Aí Já Foi Gurizada Nossa Olha 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 Ah Não Gurizada Hashtag Bagunça Agora Meu Deus do céu Gurizada Não Pelo Amor Deu Não Bugou Tudo Aqui Gurizada Agora Eu pensei Moçada Vai dar Boas Para carregar Olha Bugou Tudo E vocês Veram Eu não fiz Nada De errado Nada Caraca Gurizada Agora Eu já Fiquei triste Gurizada A produção De mel É muito Rentável Para a fazenda Mas é Muito Estressante Viu Eis a Questão Gurizada Será que Quero saber De vocês Inscritos Vale a pena Continuar Trabalhando Com a Produção De mel Quero saber De você Inscrito Comenta Moçada O que Você Está Achando Beleza Assim Vou ser Sincero Eu acho Que não Vale Mais a Pena Porque o Cara Se Estressa Demais Gurizada No Vamos Carregar Automático Moçada Descobri Isso Na Empilhadeira Mas vocês Viram Bugou Tudo Bugou Tudo Eu mesmo Moçada Tudo Rapaziada Bom Ficou tudo feio Ali a carga Galera Mas Tá bom Vai ser Importante É nós Levar Essa Produção De mel Pra lá Porque Rapaz Murizada E o calorão Tá Tu é doido Não Hashtag Bagunça Mesmo Gurizada Olha Isso Não Vou até tirar Uma print Pra vocês Nós colocarem Capo De episódio Gurizada Não Bagunça Bagunça Gurizada Nossa senhora Que baguncinha Feia Galera Feia 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 Demais Bom Vamos ver O que tá Mais caro O mel Pra tá Vendendo Galera Pra nós Saberes Tá Produção De mel Produção De mel Gurizada Cadê O mel Pra gente Ver Isso aqui É o que tá Mais caro Pra nós Vender Três Três 144 Gurizada Beleza 344 Lando Fundão Então vamos lá Galera Será que O que acontece Será que Se eu tivesse Deixado Abaixado As duas Tampa Teria dado Certo Eu acho Né Mas não Sei dizer Pra vocês Gurizada Eu realmente Agora fiquei Encabulado Com essa Questão Do Do jeito Que ficou Ficou Tudo Troncho Podemos dizer Assim Ficou Muito Feia a carga Galera Não dá Pra querer Doe 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 Gurizada Ai 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 O eixo Tá erguido Né Talvez Foi por isso Também Ai Ô caminhãozão Aguenta firme Essa linha Vai tombar Pra lá Não Ó Ai A só Gente Que tá Agurizada Meu Deus Do céu Nossa Meu Deus Do céu Não 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 Muito Da hora Olha isso Galera Tudo Tô Tô Com os pilots Aqui moçada Rapaz Que doideira Galera Eu apertei aqui Pra ir pro Carroneiro Caroneiro Nossa Olha onde que o cara senta Em vez de o cara sentar no banco Ó Rapaz Eu vou raspando os pés No chão Desse jeito Cê tá doido Galera Que loucura Gente E já deixaram a hashtag bagunça né Gurizada Porque o baguncinha Estamos chegando ali já no ponto de venda Gurizada Vamos finalizando daí né E o episódio Vamos finalizar essa Bom Curagem Que foi o episódio Hoje hein moçada Meu Deus do céu E o freio Pega freio Mercedão Ah vai tombar Ah vai tombar Ai 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 Volta Mercedão Nossa Mercedão Ai não Mercedão Gurizada Print né Nossa galera Ai ai Foi 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 Dá pra não existir ali moçada Eu usei o moito de força Mas não tinha muito o que fazer né Tinha que usar galera Agora é a hora da verdade É a hora de ver dinheiro entrando pra fazenda Porque Depois dessas cargas loucas aqui moçada Nossa Deu 40 milão galera A outra palha que vai vender lá Bom Então deu Nossa Deu muita grana galera 40 Deu 41 42 mil reais galera Caramba Deu muita grana hein Excelente moçada Comenta o que que tu achou aí Da nossa venda aí de mel No episódio de hoje Gurizada Perdeu Aí o vídeo ficou uma bagunça Danada né Gurizada Mas é isso A gente A gente consegue No caso Dá uma bagunçada Mas a gente consegue trazer o que que era pra trazer né O objetivo era finalizar o plantio Era fazer a venda aí do mel também E deu tudo certo Gurizada Consegui mostrar as novidades pra vocês E é claro Espero vocês amanhã No próximo episódio aqui da nossa série E se você curtiu Não se esquece de comentar Curtir o vídeo também E se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Beleza Então um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus É nóis Valeu Falou gurizada Tchau Tchau Cuidado Tchau Tchau Tchau